Fala pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Jonathan, sou um graduando em ciência biológica pela UFRJ Fundão e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o banco de dados MGRES Beleza, esse banco trata de análises metagenômicas Aí você me pergunta, ok, beleza, mas o que seria metagenômica? Metagenômica seria basicamente o estudo do material genético recuperado diretamente de amostras ambientais Note o exemplo, um exemplo em uma figura, uma figura bem básica, sabe? Aqui na metagenômica os materiais genéticos, como você nota ali na parte C são extraídos diretamente de amostras retiradas do ambiente, certo? Lá na parte A, que tem, por exemplo, solo, água do mar, intestino humano Note as etapas Após a filtragem são sequenciados Depois ocorre a multiplicação por clonagem Essas sequências curtas podem então ser reunidas novamente Usando métodos de montagem para deduzir os genomes individuais Ou partes de genomas que constituem a amostra ambiental original Essa informação pode então ser usada para estudar a diversidade de espécies E o potencial funcional da comunidade microbiana do ambiente Vamos lá Retornando ao banco A versão original e número 1 do MD Resch foi desenvolvida em 2007 Por Falker Meyer Andrés Wilke Daniel Parman Bob Olson E Rob Edwards Não sei se pronuncia assim certinho Mas já foi E assim Esse banco permite Que os pesquisadores estudem a função e a composição das comunidades microbianas Aqui tem controle de qualidade automatizado Anotação, análise comparativa E serviço de arquivamento Ah, e praticamente a comunidade mantém um banco Toda a iniciativa é financiada por dois subsídios Que tem aqui embaixo no site Falando sobre Bem em breve E tem laboratórios e órgãos envolvidos Como o Instituto de Computação da Universidade de Chicago Mas assim, a comunidade é o coração do negócio Ah, e também Esse banco É um banco secundário É, o que mais, o que mais O sistema MD Resch Fornece respostas para as seguintes questões Científicas Note só Quem está lá Como a primeira questão Identifica a composição de uma comunidade microbiana Usando dados de Amplicon Para genes únicos Ou derivando a composição da comunidade A partir de dados metagenômicos Shotgun Usando semelhanças de sequência Segunda questão O que eles estão fazendo? Utiliza-se dados metatranscriptômicos Ou Shotgun-deira Para derivar o complemento funcional De uma comunidade microbiana Usando pesquisas por similaridade Em um número de bancos de dados Vamos lá Terceira questão Quem está fazendo o que? Com base em pesquisas de similaridade De sequência Identifica-se os organismos Que codificam funções específicas Ok? Certo Dito isso Vou fazer uma pesquisa aleatória Microbiota Search Esperar carregar Aqui no canto direito Onde vocês podem fazer o Vocês podem realizar o filtro de vocês Para o estudo Arranho taxonômico Etc Campos Sequência Em campos tem Tipos de sequência Medos de sequência De sequenciamento E tem diversos Diversos dados aqui Enfim Vou clicar em um Vou clicar nesse primeiro aqui Esse primeiro estudo Microbiota Acho que se eu não me engano É Holanda Existe Diferentes tipos de dados Dados até bem abrangentes Nesse banco E Eu acho Assim Eu acredito que a utilização Desse banco É muito intuitiva Não é tão difícil Utilizar esse banco Por hora Eu acho que É isso Não tem como Eu aprofundar Assim Se eu for aprofundar Teria que fazer um vídeo De mais 15 minutos Muito obrigado E até breve E até breve Tchau 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 Obrigado.